Deixa o meu calidinho, pai. Deixa o Lichas, hein? Hein, Gabriel? Não esquece, não, do Lichas, tá? Começou por onde? Blue, Red? Red. Montaram o Exodia. A nossa comp tá muito forte, mano. Vou invadir. Acho que não vai dar tempo não, viu? Já foi, fi, é um Alpha. Cuidado aí, amor. Vai ficar full recuado agora, né? Vai, 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 vai! Acabei usando errado a minha 3. Vou subir Vou pegar o timid do Blue aqui Tem Stool? Tem duas aqui atrás, hein? O Triple Nossa, duas Stance e duas Kill, que delícia aqui É, esse cara vai vender Showdown, o Showdown é foda de jogar no meta atual Só vai funcionar com a galera mais ruinzinha É o Juliano, não tem jeito Pior que o Juliano tá bem bom, velho Peguei o Blue, mas morri Ah, Odete e a Angela de Altara Vai ser ruim aí, hein? Vai não, Gabriel Ah, a Angela tá de Red, velho Ah, foi enraizada Ah, foi enraizada Lutou pra sair Lutou pra sair Vou lá na Turtle Vou quitar do evento do Shinjeki Aquela skin do Titã de ataque de bermuda Quero nem de graça Vamos pegar só do Levi, né? Com os tokens Não é legal que a primeira skill é mais efetivo? Depende da situação O ataque básico do Juliano é absurdamente roubado, cara As vezes você dá controle E cacetar o cara no ataque básico é bem melhor, velho Algumas pesca As vezes, você sabe que a primeira questão tem a primeira vez Não tem mais Mas se faz Um, o título A nova vez Um, que você é um, eu vou te haha Um, já tá tão lendo Ah, tá, tá legal Um, já tá legal Um, já tá legal Um, já tá legal Uh, já tá legal Um, já tá legal Um, já tá legal Um, já tá legal Fletiu certinho, ó. Sabia que saiu, sabe? Tô pra sair. Vamos quitar ele um pouquinho. Tem um pouquinho só. Nunca tem um carrafal pegando aqui. Já selei ela, mas vou morrer. O Julio é um bom herói. E ele... E além dele ser um bom herói, ele é pouco usado na CBBR. Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like e se inscrever aí, porque é muito importante. Beleza? E um aviso rápido aqui, cara. A Montum tá mudando o Projeto Call pro TikTok. Então, por favor, me segue lá, cara. Tem um link na descrição aí que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok. Me segue lá. Queria monetizar o mais rápido possível. E eu preciso de 10 mil seguidores. Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado. E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One, tá? A Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal. E é uma loja de diamantes maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá. É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá. Os preços são muito inferiores. E por último, eu tô afiliado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você. Que assim, eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Me ajudou financeiramente, beleza? Então, continue com o vídeo. Ah, esse skin do Megumi ficou muito... Ah, mano, o collab Jujutsu ficou foda pra caralho pra mim. Ficou um dos melhores collab que tem no Bangas. É até triste o Attack on Titan ser tão ruim. É o Kaleid de Dust. K, K, K. É o Kaleid de Dust, claro. É o Kaleid de Dust. Nossa, ele me matou ainda, velho. O show não sai nem se dentro ainda, velho, só. Não, mas pode deixar ele ficar lá. Ele vai derrubar. Tem ult, pode dar pick-off nela mesmo. Meu Deus, era pra ter dado pra trás o ladrões. Porra, o Rafael tentou. Eu ganhei mal. Confundi meus combos aqui. Queria ter levado essa torre. Que isso, cara? A Klara morreu como? O show? Nossa, olha o show dano aí, fi. O Gabriel tá sem mana. A Klara, olha o dano do Dust também, fi. irei Vii Dessa coisa está morta Vai, vamos lá Vai, pota cura Não tem que usar o pota cura Tem que pensar em grossos Lá deixa eu mostrar Tanto isso Tanto isso Tanto isso Quanto isso Quanto isso Tanto isso Quanto isso Encontrado Tanto isso Quanto isso Tanto isso Isso mesmo Isso mesmo Dá ultimo Tanto Entra Lá A置 Tanto Tudo Tem blue aqui. Pode pegar. Vamos fazer o Lorde. Joga safe. Limpa o bot lá, Dust. Dá tempo, eu acho, de tu limpar e subir. Não dá de poder limpar lá, gente. Tem uma Lunox, cara. Nossa, que... Mano, nem tinha um Lorde ali, velho. Não dá de poder limpar demais, cara. Tem muita gente aqui embaixo. Tem que limpar tudo. Show nem clicou, fi. Como é que a... O combo de controle é bom também, velho? O que é isso, cara? O DAT é a mais problemática desse... Errou a direção aí, meu companheiro. Mata ele. Olha o que é o tanque, esse Alpha. Ele tá tanque. Gabriel perdeu a bola dele. Gabriel tá monobola, velho. O cara... Ele deu um ataque básico com a bola, atravessou a parede. Gabriel tá gigantesco, fio. O cara... Ué, velho. O que é isso? 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 Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E é claro, me seguirá.